Oi, oi! Bom, já tem vários vídeos aqui no canal sobre viagens e intercâmbio, mas dessa vez especificamente eu vou falar sobre uma viagem transformadora que foi o meu primeiro intercâmbio na Califórnia quando eu tinha só 17 anos. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, aproveita, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as próximas viagens. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu levei em consideração antes de fechar o meu primeiro intercâmbio. A primeira delas é o motivo disso acontecer, da onde surgiu essa ideia em mim e quero saber também se tá surgindo essa vontade em vocês e por quê. Isso vai determinar se esse intercâmbio vai ser de fato transformador pra você ou não. Então assim, no meu caso é uma coisa que era um sonho muito grande. Três primos meus já tinham feito, primos mais velhos já tinham feito intercâmbio tanto nos Estados Unidos quanto na Nova Zelândia, então eu tinha muita vontade de fazer também. Eu tinha esse exemplo mais próximo que os meus pais podiam comparar, enfim, tirar as dúvidas deles com os meus tios que deixaram os filhos irem. E como eu tinha só 17 anos, meus pais ficaram sim preocupados, mas ao mesmo tempo eles queriam que eu tivesse uma experiência assim. Até porque eu sou filha única, eu morei sempre em apartamento, sempre estudei no mesmo bairro. Eu realmente vivia numa bolha. E beleza, esse intercâmbio não foi um intercâmbio transformador pra sociedade, mas ele foi com certeza transformador pra mim como pessoa. Então só de ser transformador de alguma forma eu já acho que vale muito a pena. Mas eu quero que você tenha em mente que vai ser transformador pra você também antes de fechar qualquer pacote. Além disso, eu não tive festa de 15 anos porque eu achava uma coisa meio brega, assim, sabe? E também não quis, assim, um mega presente de 15 anos, nem ia diz, nem nada disso. Porque como eu falei, eu tinha outros sonhos, né? E fazer intercâmbio era um deles. Então eu esperei um pouquinho e consegui, então, um ano antes de entrar pra faculdade, né? Eu tinha acabado de me formar no curso de inglês aqui no Brasil. Eu formei no Ibeu. E eu comecei a ver, então, um intercâmbio pra fazer na época das férias. Pra não perder o meu ano escolar e ao mesmo tempo aproveitar as férias de alguma forma. Que eu tinha férias em janeiro e fevereiro. Eram dois meses completos. Eu acho que quando você se forma no inglês aqui, num cursinho e tal, você tem a prática aqui com seus colegas de classe, com o professor. Mas eu acho que faz muita diferença você estar vivendo num lugar que as pessoas só falam aquela língua e você precisa se virar pra falar aquela língua, sabe? Então eu acho que foi um momento muito importante pra mim e decisivo de realmente me jogar no inglês. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Porque eu já tinha ido pros Estados Unidos antes, mas eu era muito pequenininha. E não tinha tido essa oportunidade de conversar com os nativos e tudo mais. Esse foi o momento, assim, ideal. Que eu tava me formando no inglês aqui, então eu tinha bastante conhecimento. Inclusive eu me formei no nível avançado, né? Então eu sabia bem a língua. Mas eu não sabia como seria me virar na língua, sabe? Sem... Num lugar onde as pessoas não falassem a minha língua, não falassem português e eu tivesse que realmente pensar 100% em inglês pra conseguir me comunicar por lá. Aproveitando, eu fiz um post no meu blog contando o relato inteiro mesmo dessa experiência que ia ficar muito longo aqui nesse vídeo. Mas tá lá no meu blog, o link tá aqui embaixo na descrição. Então se você quiser saber um pouco mais, entra lá. E se tiver alguma dúvida, é claro, comenta aqui que eu também sempre respondo pra vocês. O segundo ponto que eu levei em consideração é a escolha do local. Quando você quer estudar inglês, tem vários destinos que são oferecidos pelas empresas de intercâmbio. Você pode ir pros Estados Unidos, pro Canadá, pra Austrália, pra Irlanda, pra Inglaterra, enfim. E eu acho que o destino que você escolher tem que estar atrelado a algum significado pra você. Então eu sei que tem muita gente, por exemplo, que sonha em conhecer Londres. Por exemplo, quem estuda inglês britânico no cursinho e na escola e tal, realmente pode até ter mais ligação com a Inglaterra, Irlanda, enfim. Como eu estudei sempre inglês americano, eu vi muita referência americana. Então o estilo de vida americano me chamava muita atenção, principalmente o estilo de vida californiano. E isso se intensificou mais ainda quando eu comecei a assistir algumas séries como The O.C., Laguna Beach e The Hills. Era uma outra série bem adolescente, assim, bem menininha, que eu não sei se é da época de vocês, mas que se passava lá na Califórnia também. Então eu via aquelas cenas de pôr do sol maravilhosas na praia e achava aquilo incrível. Pessoas andando de skate, surfando. Não que não tenha isso aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, não precisaria ir pra lá pra ver tudo isso. Mas fazia parte, conhecer um lugar novo, viver uma experiência diferente. Então eu escolhi a Califórnia. Eu escolhi ir pra San Diego, que é uma das principais cidades lá, porque Los Angeles e São Francisco são cidades maiores, mais perigosas, sabe? Eu entendi que seria mais confortante até pra minha mãe também, e pra mim poder explorar mais a cidade se eu fosse pra San Diego. Que fica bem no sul da Califórnia, pertinho ali do México. Então tem muita influência da comida mexicana, na Califórnia toda, né? Mas eu acho que em San Diego mais ainda. E foi bem legal, porque eu vivi um estilo de vida tanto americano, quanto eu vi o estilo de vida de mexicanos que moravam nos Estados Unidos. E toda essa coisa da fronteira, o bairro que eu morei lá, em San Diego, era muito perto do México. Chamava Chula Vista. E tinha até um outlet, que era bem perto, assim, tipo, o muro do outlet era o muro da travessia pro México. Assim, surreal. A única coisa que eu não fiz que eu queria ter feito era ir pra Tijuana, que é um lugar que os jovens lá da Califórnia vão. Antes dos 21 você não pode beber na Califórnia e no México você pode. Então muita gente fazia essa travessia pra ir em festas, em Tijuana e tal. Eu tinha nos planos ir, porque eu adorava uma festa, mas ao mesmo tempo a minha família de lá disse que não era legal mesmo e, enfim, não se responsabilizava por qualquer coisa que acontecesse. E eu também pensei muito nos meus pais, se desse algum problema, eu ia estar lá, tipo, primeira vez viajando sozinha, lá longe, como que eles iam resolver e coisa e tal. Então isso já puxa pro terceiro aspecto, que é a escolha da sua acomodação. Você tem a opção de ficar em casa de família, o próprio curso que você fecha, ele vai te dar umas opções de hospedagem também, se você não quiser fechar com casa de família, que acaba sendo um pouquinho mais caro, mas ao mesmo tempo te dá uma outra visão, né? Quando você mora com uma família americana, você tem todo um acesso à cultura americana mesmo, que você não teria morando sozinha ou só com intercambistas. Isso também foi fundamental pra eu escolher ficar em casa de família, além da segurança de ter alguém ali olhando por mim, tinha os jantares incluídos com a família, então era super legal sentar com eles e conversar, poder experimentar os tipos de comida que eles comiam por lá. Muitas vezes era besteira, mas fazia parte, né? De você entender a cultura. E como eu disse que tinha muita influência mexicana, a gente comia muita comida mexicana por lá. Foi onde eu realmente aprendi a comer comida mexicana e adorei, até hoje eu como. Além da minha host mother, meu pai também lá, a gente tinha na casa um cachorrinho super fofo. Eu nunca tive cachorro aqui no Brasil, então era legal essa coisa de voltar da escola e brincar um pouquinho com o cachorro. E além disso, tinha duas filhas dos meus pais lá, né? Que eram as minhas irmãs, meio pré-adolescentes, super fofas. E tinha também mais três intercambistas. Duas eram coreanas, da Coreia do Sul, e uma era japonesa. Elas eram super diferentes aí, também foi muito legal, porque eu percebi realmente a diferença entre a cultura da Coreia do Sul e do Japão. A gente ficou muito amiga, inclusive a gente até viajou juntas por lá, foi bem legal a experiência. Eu acredito que em dois meses eu consegui viver assim, como se tivesse vivido um ano morando lá, sabe? De tanta coisa que a gente fazia e tanta coisa que eu aprendia. Então eu acredito que foi a melhor escolha mesmo, ir pra uma casa de família. Se eu fosse um pouco mais velha, provavelmente eu teria escolhido ficar em acomodação com outros jovens da escola e tudo mais. Só que como eu era novinha, era o meu primeiro intercambio, eu achei que foi ótimo começar assim. Antes de eu voltar pro Brasil, a gente fez uma viagem lá em família, que eles alugaram tipo uma van assim, e levaram a gente pra Disneyland, de lá que é como se fosse a Disney, né? Lá da Flórida, só que bem menor, na Califórnia, bem pertinho de San Diego. Então foi assim, pra fechar com chave de ouro. A única coisa que eu não fiz foi ir pra Tijuana, mas isso aí eu não me arrependo não. O terceiro ponto pra levar em consideração é o tipo de curso. Todas as escolas que você pesquisar vão oferecer mais ou menos a mesma coisa, sabe? Os mesmos tipos de aula, mais ou menos os mesmos horários. Até os levels, né? Os níveis são parecidos. Então eu fui muito pela escola que a agência de intercâmbio me indicou, que foi a Embassy CES, que é uma escola super conhecida lá, inclusive tem vários lugares da Califórnia. E eu fiz lá na de San Diego, lá no centro, que era super bem localizada. A maioria das escolas eram lá também, perto do centro. Então eu acho que em termos de custo-benefício ela foi muito boa. Não tenho nada a reclamar. A gente tinha aula na parte da manhã, de oito e pouco, nove horas, até meio-dia, coisa assim. E na parte da tarde a gente ficava livre pra passear, estudar. Então eu tinha bastante tempo pra estudar em casa também. A gente tinha dever de casa. A turma era composta basicamente por brasileiros. Realmente tem muito brasileiro em San Diego. Se isso for um motivo que você acha que vai te atrapalhar, então não vai pra San Diego. Escolhe outro lugar. Mas mesmo assim, com a turma sendo brasileira, era incrível. Eu fiz muitas amizades. E a gente conseguiu fazer algumas viagens juntos nos fins de semana. Porque a gente tinha as aulas durante a semana. E nos fins de semana eles organizavam viagens. A própria escola tinha um guichê lá. Uma agência que vendia, né? Viagens de fim de semana. Então a gente conseguiu ir pra Las Vegas, pra Los Angeles. Conhecer o Grand Canyon. Foi muito legal mesmo poder viver isso tudo. Eu lembro que eu fui num sábado. Cheguei lá num sábado. E aí tive um dia de descanso por causa do jet lag e tal. Aí no domingo eu fiquei um pouco com a família, conhecendo o espaço e tal. E na segunda eu já fui pro curso. E aí no primeiro dia no curso, você sempre faz uma prova de nivelamento. Quando eu fiz essa prova, eu fiquei nivelada no avançado. Até porque eu já tinha estudado bastante aqui em inglês, né? Então eu já fui direto pro avançado lá. Só que eu senti com certeza que o avançado lá era mais forte, mais puxado, assim, do que o avançado aqui. Então foi ótimo. Mesmo como tivesse sido uma continuação do meu curso aqui. E a gente tinha prova, tinha aula com listening, tinha pronunciation, tinha tudo. Que a gente tá indo num curso aqui. Só que a professora era de lá mesmo. Então a gente não conseguia nem trocar nada em português. Tinha que ser só em inglês o tempo todo. E realmente um pouquinho mais puxado com os deveres de casa. Porque quando a gente faz aqui no Murezinho, é aquela coisa de uma, duas vezes por semana. Mas a gente não tem aquela profundidade, aquela intensidade no curso de inglês. E lá era bem intenso. Então isso que foi legal também. E tinha algumas pessoas que faziam no mesmo curso, né? Na mesma escola, faziam também um English for Business. Um inglês pra negócios na parte da tarde. Então a pessoa estudava inglês de manhã com foco no inglês pra negócios na parte da tarde. Eu não tava ainda nesse nível porque, enfim, eu nem pensava em negócios na época. Eu nem tinha entrado na faculdade ainda. Mas depois eu fui fazer, não na Califórnia, na Austrália. Eu fui fazer um curso de inglês pra negócios lá. Mas isso já é papo pra um outro vídeo. Então voltando aqui. Vamos pro quinto ponto a se considerar. Que é a escolha, então, da empresa que vai fazer esse intermédio entre você e a escola que vai te receber lá. Além disso, também vai cuidar das passagens aéreas, do seu seguro viagem, tudo isso. Então é super importante você ter uma empresa. Até porque é através deles que você vai conseguir o visto de estudante. E a escolha da minha empresa foi feita muito cautelosamente. Eu e minha mãe fomos em várias agências. Porque no Rio tem uma galeria em Itanema que tem várias agências, assim, uma do lado da outra. E a gente foi em todas, pesquisou as informações. E a gente pesou tudo e achou que a STB foi a mais alinhada, assim, com o que eu queria. E também achei muito bom o atendimento deles. Caso viesse a acontecer alguma coisa, darem, né, um suporte. Então eu acabei indo na STB mesmo, mas eu vi outras que pareceram ser boas também, como a CI, a IE, enfim. Mas isso eu acho que vai de cada um em relação ao que é mais importante pra você. Se você é de cidade grande, você provavelmente consegue ir até alguma dessas agências. Se não, eu indico que você vá numa cidade mais próxima que tem alguma agência dessas. Se não, faz online mesmo. Mas é super importante, se você tem menos de 18 anos, principalmente, ter esse contato com alguém que vai ficar, assim, responsável por você. Pelo cuidar de você, né, daqui do Brasil. Então esses foram os cinco pontos que eu acredito serem mais importantes pra vocês. E que foi uma experiência realmente muito diferente pra mim. Imagina uma filha única que cresceu em apartamento, viajando sozinha pela primeira vez no aeroporto, perdida. E tendo que falar tudo em inglês, realmente foi muito diferente. Mas eu acho que a partir daí eu mudei como pessoa. Eu me tornei muito mais responsável e ao mesmo tempo também corajosa, sabe, pra enfrentar outras situações. Desde então eu viajei bastante. Então eu sou muito, muito grata pelos meus pais terem liberado e concordado e incentivado. Assim como toda a minha família, né, que já teve esse histórico dos meus primos antes. Então foi bem mais fácil. Eles abriram caminho pra mim. E é isso. Se você tem vontade de estudar inglês no exterior, se joga, procura muito, pesquisa muito. Se você acha que vai ser difícil convencer os seus pais, vai você sozinha na agência. Procura tudo, todas as informações. Leva pra eles tudo montadinho, bonitinho. Já fala sobre parcelamento dos preços, que é tudo muito facilitado hoje em dia. Se eles não tiverem como te ajudar, faz um trabalho, um estágio, uma coisa assim. Junta dinheiro que realmente vale a pena se você acha que esse é o seu sonho e que isso é pra você. Você tem que ter aquele feeling, né, de querer ir. Pra mim era de fato um sonho muito grande. Eu queria muito ir, assim, tipo, muito mesmo. Se você acha que uma viagem, assim, vai ser transformadora pra você também, se joga, viagem, vive tudo que você tem pra viver, depois volta aqui e comenta nesse vídeo se eu te ajudei de alguma forma, tá? Eu quero muito incentivar em vocês esse bichinho também de viagem, intercâmbio, porque eu acho realmente que isso transforma demais a gente como pessoa. E como eu fui num período de grandes decisões, assim, em relação ao futuro, foi ótimo porque eu abri bastante a cabeça e quando eu voltei de viagem eu tava super pronta pra estudar pra caramba pro vestibular. Às vezes a gente precisa sair um pouco da nossa bolha pra entender o que a gente quer de fato seguir pra nossa vida. Então eu achei uma idade excelente pra fazer intercâmbio, se você tem 17, 18, depois eu voltei e fiz outro com 21, que aí, assim, eu já era maior de idade nos Estados Unidos, também foi bem legal. Tem vídeo aqui que fala sobre o meu work experience, vou deixar aqui nos cards. E além de toda essa parte de estudo, de entrada pra faculdade, eu fui me preparando também pro mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia todo mundo exige que você fale inglês, então foi super importante também pra me colocar no mercado de trabalho. E pra chegar onde eu cheguei hoje, pra ter minha carreira empreendedora, eu fui atrás de quebrar essas barreiras, eu fui atrás de conquistar coisas que eu não conquistaria se eu tivesse ficado em casa, no computador ou, sei lá, vendo televisão. Então eu tenho muito orgulho também de mim por conta disso. Então eu espero que eu tenha inspirado um pouquinho vocês aí. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E é isso! Beijocas e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!